E agora nós vamos falar do Rodrigues Gás, praticidade e segurança. Aqui você encontra a água alcalina perfeita, que possui o pH 8,26 com baixíssimo teor de sódio. A água alcalina melhora a capacidade cognitiva, protege as artérias, ajuda a manter o peso e protege os ossos. Na hora de pedir sua água ou seu gás, conte com a Rodrigues Gás e aproveite a promoção de gás. É só ligar, tela entrega 38 30 15 64 44 e no zap 9 99 46 6139. Rodrigues Gás em Montes Claros, parceiro do Ronda Gerais.